Fala, cambada de viseira arranhada, beleza? Vocês já conhecem a nova CRF300L e 300 Rally 2021? Esse é o mais novo lançamento Honda que acaba de chegar e veio para substituir a já conhecida CRF250 Rally do mercado internacional. Com novidades, o modelo traz um novo motor, ficou mais potente, mais leve e traz até um novo painel de instrumentos e farol por LED. Será que agora, como uma moto de 300 cilindradas, ela poderá ser a substituta ideal para a XR E300 aqui do nosso mercado? Bom, vamos ver a seguir. Eu sou o Seco Melo, esse é o canal Moto Rede, o seu canal sobre motos no YouTube e esse vídeo faz parte do quadro Caibem, onde eu falo de motos que são lançadas no mercado internacional e pergunto se elas cairiam bem aqui no nosso mercado. Se você é novo aqui no canal, eu já peço para que você se inscreva agora para não perder nenhuma novidade. É só baixar a tela rapidinho e clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Bom, já falamos algumas vezes da CRF250 Rally aqui no canal Moto Rede e desde então os brasileiros ficaram doidos para que esse modelo fosse lançado por aqui. Porém, não parecia correto lançar uma trail de 250 cilindradas no mercado nacional junto com a famosa XR E300. Nem muito menos substituir a XR E por uma versão menor, como essa CRF250 L ou a versão Rally. Mas agora parece que temos uma luz no fim do túnel, pois a Honda lançou na Tailândia uma nova geração desses modelos passando de 250 para 300 cilindradas e trazendo várias modificações. Começando aí pelo seu motor, que ficou maior e mais potente. O coração da nova CRF300 é um novo motor de 280 cilindradas com duplo comando no cabeçote e injeção eletrônica de combustível que entrega bem mais potência que a versão anterior. Agora, esse propulsor é capaz de gerar a potência máxima de 31 cavalos contra os 24,4 da CRF250 Rally. Já o torque passou de 2,21 para 2,66 kg. Isso representa um crescimento de 27% na potência em relação à versão de 250 cilindradas e a torna bem mais potente que a XR E300 que temos por aqui com suas 291 cilindradas. Veja o comparativo. A XR E300 2020 Nacional gera pouco mais de 25 cavalos contra os 31 da CRF300 Rally. São quase 6 cavalos de diferença. Outra atualização interessante para as novas CRF300 e que está ligada diretamente ao motor é o novo tanque de combustível. A sua capacidade foi aumentada. Na versão anterior, o tanque conseguia armazenar no máximo pouco mais de 10 litros de combustível. Na nova 300 Rally, a capacidade subiu para 12,8 litros, o que, junto com esse novo motor mais eficiente, faz o modelo chegar a uma autonomia total na casa dos 400 km com apenas um tanque. Aqui, a nossa XR E300 acaba ganhando, tendo um litro a mais na capacidade do tanque de combustível. Aliás, se você quiser saber tudo sobre a XR E300 2020 aqui no Brasil, nós temos um vídeo veredito completo falando tudo sobre ela, desde o consumo de combustível até a situação do seu motor. É só clicar no card aqui em cima e assistir tudo depois. Mas voltando a falar da possível substituta da XR E300, a nova CRF300 Rally ficou mais leve, traz embreagem deslizante e até suspensão dianteira invertida. Vamos ver as suas especificações. Por conta da adição de um novo quadro, o modelo ficou cerca de 5 kg mais leve que a versão de 250 cilindradas. Algo que é muito pedido pelo público brasileiro para a XR E300, a CRF300 Rally traz câmbio de 6 velocidades que conta até com embreagem deslizante, aquela embreagem que evita o travamento da roda em reduções bruscas de marcha. Já nas suspensões, a parte traseira é composta pelo conhecido sistema ProLink da Honda, porém, na dianteira, ela traz a moderna e mais eficiente suspensão dianteira invertida com tubos dourados grossos de 43 milímetros. As rodas são de 21 polegadas na dianteira e 18 na traseira, mantendo as medidas da versão anterior. E os freios são a disco nas duas rodas. Peraí, peraí, está gostando do vídeo? Então aproveita para deixar o motolike aí, porque isso ajuda muito a gente. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Agora, vamos continuar falando dessa moto. Ainda não é certo se a nova CRF300 Rally virar com ABS. Cada mercado trabalha com sistemas de freio diferenciado. Porém, caso ela traga esse sistema, é possível que ele seja desligável. Não temos certeza, mas se o modelo seguir a mesma linha da nova CRF250 Rally apresentada no Japão, é provável que ela traga esse botão que desativa o sistema ABS na roda traseira para utilização no off-road. Uma opção bem interessante para uma trail de baixa cilindrada. E já que estamos falando dessa região, está aí outra novidade para a Honda CRF300 Rally 2021, o novo painel de instrumentos. Sai aquele painel que mais parecia uma adaptação da linha CB500 e entra uma nova tela em LCD retangular que parece preencher melhor a região da visão do piloto. Entre as funcionalidades e informações padrões, o destaque é para o indicador de marchas exibido no canto direito. A XRE Nacional conta com uma tela menor e sem o indicador de marcha engatada, mas seu estilo blackout para exibir as informações nos parece melhor. Qual dos dois você acha melhor ou mais bonito? Na Tailândia e em alguns outros mercados, a Honda vende duas versões dessa moto com o mesmo motor, a CRF300 L e a CRF300 Rally. O que elas têm de diferente são algumas coisas no estilo e alguns aspectos técnicos. A diferença mais notável, claro, está no design. A 300 L tem o estilo de uma moto on-off comum, feita para rodar nas estradas com o novo farol em LED de formato até tradicional, carenagens padrão e motor à mostra. Já a 300 Rally, como o próprio nome sugere, traz uma pegada ainda mais aventureira. O característico farol assimétrico já é marca registrada do modelo, assim como o painel mais elevado e uma bolha alta para proteger o piloto. Além da carenagem que protege o radiador ser maior, essa versão ainda traz um escudo de proteção para o motor e protetores de mão. Nas diferenças técnicas, ela é um pouco mais alta, tem disco de freio maior na dianteira e traz tanque de combustível maior em relação à versão 300 L. As novas CRF 300 L e 300 Rally acabaram de ser lançadas na Tailândia e sofreram um leve reajuste em relação à versão anterior. Vamos dar uma olhada nos preços delas e converter para o real. A nova CRF 300 L 2021 tem preço sugerido de 145.800 BAT tailandeses, enquanto que a CRF 300 Rally 2021 não sai por menos de 172.200 BAT. Em conversão direta para o real no momento da gravação desse vídeo, elas ficam em torno de 26.000 para a 300 L e 30.000 para a Rally. Claro que esses preços são bem superiores aos quase 20.000 pedidos pela XR 300 daqui, porém, existem todas as diferenças entre o mercado brasileiro e o mercado tailandês e os outros mercados. Por exemplo, na Europa, a CRF 250 Rally é oferecida por 6.350 euros no site oficial da Honda de Portugal. Em conversão direta para o real no momento atual, esse valor passa dos 40.000 reais. E aí, a nova CRF 300 L ou a CRF 300 Rally será a substituta da XR 300 aqui no Brasil? Sabemos que a XR 300 é um modelo feito exclusivamente para o nosso mercado, que ela superou os seus problemas e que já está consolidada por aqui há anos. Será que está na hora de substituir a XR 300 por aqui? Bom, eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui embaixo nos comentários para a gente, beleza? Vamos debater sobre substituir ou não a XR 300 por aqui. E aqui do lado, eu vou deixar o vídeo com o veredito sobre tudo da XR 300 no mercado nacional. Tem tudo. Então, se você quiser saber tudo sobre essa moto, inclusive a situação do seu motor, potência, torque, consumo, bom, está tudo nesse vídeo. Clica e assiste agora. Nos vemos nesse vídeo aqui da XR 300, beleza? E também nos vemos em outros vídeos do canal Motorhead. Um abração, galera, e tamo junto.